Bom dia, estamos aqui mais uma vez no livro de Daniel, Estudo Sistemático, Daniel capítulo 4. Vamos orar para que o Senhor esteja conosco nessa transmissão da palavra, que Deus possa revelar aquilo que Ele quis transmitir para nós. Essas histórias foram registradas para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, para o nosso entendimento do caminho de Deus. Senhor Deus, nesta manhã estamos diante de um Deus grandioso. Esse livro de Daniel nos mostra com tanta clareza como o Senhor governa sobre todas as coisas, sobre todas as autoridades. O Senhor está acima de tudo. Que visão maravilhosa nós temos de quem o Senhor é através desse livro. Revela-nos mais uma vez essa história impressionante de Nabucodonosor. Algo que não temos em nenhum outro lugar na Bíblia de um rei que se humilhou, que foi conquistado de tal forma. Um rei pagão, um rei de outra nação que se submeteu, que foi colocado de joelhos diante do Senhor de uma forma tão impressionante. Nós queremos realmente aprender não só aquilo que o Senhor faz no mundo, nas nações, mas nós queremos entender o que o Senhor quer fazer em nossas vidas individualmente e na igreja. revela-nos nesta manhã, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então nós temos caminhado nesse capítulo 4 de Daniel, temos visto a história, é impressionante esse relato de Nabucodonosor. É a última história de Nabucodonosor no livro de Daniel e estamos chegando ao final. Então nós já vimos como ele mesmo relata o sonho, como ele mesmo relata o seu orgulho, sua exaltação. Uma parte do capítulo é relatada na primeira pessoa, eu, Nabucodonosor, ele relatando. E uma parte do capítulo é uma outra pessoa relatando. Então, desde o versículo primeiro até o versículo 18, é Nabucodonosor falando em primeira pessoa. Aí depois no versículo 19, passa para ser em terceira pessoa. Então Daniel ficou atônito e depois o rei disse, então já não é ele falando. E isso vai continuar até o final do versículo 33. No versículo 34, aí volta Nabucodonosor e fala, eu, Nabucodonosor. Então nós vimos como esse relato mostra esse sonho e tudo que aconteceu ali, e como isso mostra como Deus está governando acima de todas as coisas. Vendo que Nabucodonosor é um homem que não é um rei de Israel, ele não é um homem de Deus, ele nem conhece a Deus. Para ele, o Deus dos hebreus é mais um Deus, como cada nação tinha seu próprio Deus. E nós temos mostrado a progressão das histórias. No capítulo 2, Daniel, aliás, Nabucodonosor, ele reconhece que Deus é aquele que revela sonhos. Ele reconhece, puxa, esse Deus de Daniel, esse Deus de Israel, é um Deus que é capaz de revelar um sonho, que ele tinha até esquecido qual era o sonho e qual era a interpretação. Então ele reconhece a grandeza deste Deus para revelar sonhos, mistérios. Mas isso não significa que ele iria se submeter a esse Deus. Ele fala, puxa, esse Deus, como eles tinham, cada nação tinha um Deus, às vezes uma mesma nação tinha muitos deuses, sabemos muito, sim, sobre a mitologia da Grécia, de Roma, esses lugares, assim, eles tinham muitos deuses. Então tem um Deus que é muito bom para revelar sonhos, ok, mas ele não é um único Deus e não é necessariamente superior a Deus, superior aos outros deuses em todas as coisas. No capítulo 3, que é a história dos três amigos de Daniel na fornalha de fogo, é, o rei Nabucodonosor reconhece que o Deus deles é capaz de livrá-los daquela fornalha de fogo. Também foi um progresso, ele não só revela sonhos, ele não só revela mistérios que ninguém conhece, mas ele também revela, ele também liberta de uma situação de grande perigo. Ele até reconhece que esse Deus de Israel, esse Deus de Daniel e dos três amigos, esse Deus era capaz de livrá-lo de uma sentença que ele e Nabucodonosor tinham dado. Então foi também um passo adiante. Agora no capítulo 4, ele já começa o capítulo com uma proclamação, com uma, ele está mandando uma mensagem para todo o império dele e está dizendo, eu quero fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo fez para comigo. E ele fala no versículo 3 que o seu reino é um reino sempre eterno de geração em geração. Então, essa experiência que nós estamos estudando no capítulo 4, é uma experiência em que ele reconhece a soberania de Deus agora sobre todos os deuses, sobre ele próprio, então ele está muito além, esse aqui foi um passo muito além. Agora, como que ele chegou lá? E aqui nós temos visto o sonho, temos visto a interpretação do sonho, temos falado sobre toda a preparação, então agora nós estamos prontos para começar no versículo 28. Então, depois que Daniel, Daniel deu a interpretação do sonho para Nabucodonosor, e ele ainda deu esse conselho, então só lembrando assim da aula passada, nós vimos que Deus levanta um reino e depois esse reino se exalta, depois Deus levanta um outro reino, normalmente é isso que Deus faz, e eu tenho visto isso até com partidos políticos, com sistemas de governo, às vezes leva mais tempo, mas quando tem exaltação, Deus julga, mas Deus não julga normalmente, como nós vemos nesse capítulo, porque aqui Nabucodonosor, ele foi julgado por uma ação, por uma intervenção direta de Deus, Deus não usou uma outra nação para humilhar Nabucodonosor aqui nessa história, depois Babilônia vai ser, vai cair diante da Pérsia, mas isso nem é no tempo de Nabucodonosor, então Nabucodonosor, ele enfrenta a soberania de Deus, não através de um outro reino, que aqui nós temos um reino A, é levantado, aí se exalta, aí vem corrupção, aí Deus usa um reino B para julgar o reino A, e aí vai sucedendo, a história toda da humanidade é feita assim, tinha Grécia, tinha Roma, Roma dominou o mundo por muitos anos, e depois os bárbaros vieram e conquistaram Roma, aí tem Constantinopla, tem também os impérios islâmicos, então toda a história é feita de reinos que se levantam e reinos que caem, e isso pode ser visto mais no micro, mais na idade, assim, porque isso às vezes leva séculos para acontecer, mas Deus faz isso em situações mais rápidas, dentro de situações, até em governos democráticos, Deus levanta um e abaixa outro, e Deus usa um outro reino para julgar o primeiro, e isso não significa que o reino B é bom, Deus levantou um reino justo para tirar o injusto, não, como os reinos são todos permeados dessa semente maligna de exaltação, então Deus usa um outro reino, e eu diria, eu chegaria a dizer que isso acontece em igrejas, em movimentos, em ministérios, você pode observar isso, que Deus usa uma outra pessoa, levanta um outro, às vezes na igreja, pode até ser que Deus levante alguém com mais temor de Deus, com mais submisso a Deus, mais alinhado com Deus, pode até acontecer isso, porém, nesse movimento de substituir, de entrar no lugar, e Deus levanta um outro, e aquele toma o lugar, o reino B toma o lugar do reino A, o reino B também se exalta e o ciclo se repete, e lembrando que na semana passada também nós falamos sobre o conselho que Daniel deu para Nabucodonosor, e aqui nós vamos ver outras situações de Daniel nos governos, mas uma das coisas que nós estamos procurando no livro de Daniel é, como, assim, que Daniel é um grande exemplo, você tem pessoas na Bíblia que foram usadas por Deus, mas nem toda a vida deles é um exemplo, mesmo Davi, você não pode se modelar em tudo que Davi fez, Davi cometeu erros muito sérios, se você for para um homem como Salomão, você vai ter situações mais drásticas ainda, que Salomão foi um homem que fez muita coisa certa, ele começou o reinado dele sendo muito humilde diante de Deus, e buscando a sabedoria de Deus e fazendo a vontade de Deus, mas depois tem uma outra parte da vida dele que não é modelo de forma alguma. Agora, Daniel é um homem que do início ao fim, tudo que nós temos relatado no livro de Daniel, tudo que nós temos sobre a vida de Daniel, nos mostra um homem que é um modelo realmente para nós, ele é um modelo de como se pode agir dentro de um sistema humano. Nós temos pessoas e chamamentos e épocas na história em que o reino de Deus era algo muito separado dos reinos humanos, então Israel representava durante grande parte da história uma nação separada, diferente de todas as outras nações, então você tem ali um modelo de como Deus trabalha com o seu povo no mundo, mas separado do mundo, formando um reino diferente. Agora, o livro de Daniel é Daniel sendo um instrumento de Deus, porém a vida dele, a atuação dele foi dentro do sistema humano, o pior sistema possível, que é Babilônia. Então, Daniel, nesse capítulo, porque até agora nós tivemos o capítulo 1, que ele era um homem que se separou, não queria se contaminar com o alimento contaminado de Babilônia, nós temos o capítulo 2, que ele revelou o sonho, ele foi usado ali, ali foi o começo da carreira dele, depois o capítulo 3 nem fala de Daniel, mas vemos a fidelidade dos três amigos em não se prostrar diante da idolatria, diante do sistema de governo que eles participavam, mas eles não se curvaram diante desse sistema terrível de Nabucodonosor. Então, esse capítulo 4, na verdade, é a segunda história, segunda ocasião que nós temos registrado de Daniel dentro do sistema humano. E aqui nós vemos Daniel sendo fiel, sendo leal, você percebe que Daniel respeitava o rei, ele não era um insubordinado, ele não era alguém que estava lutando contra o rei, o rei tinha até um carinho por ele, então ele era uma pessoa fiel, era uma pessoa leal dentro dos limites que ele podia ser, mas ele falou a verdade com o rei Nabucodonosor, ele não se omitiu, porém ele sentiu dor no coração, quando ele viu qual era o sonho e qual era a interpretação, ele ficou consternado, ele sentiu pena, ele sentiu dor no coração por um rei cruel, por um rei iníquo, mas mesmo assim ele sentiu dor por ele e ele deu esse conselho, falou assim, rei, tem uma sentença de Deus sobre a sua vida, o senhor vai ser terrivelmente humilhado, vai acontecer uma coisa inédita, porém tem um jeito de evitar isso, eu acho isso fantástico, como Deus determina juízos e sabemos disso do livro de Jonas e de várias outras situações em que Deus pode reverter sua sentença, ele declara uma sentença de juízo, mas ele pode reverter essa sentença e o desejo de Deus é arrependimento, então Daniel dá uma chance, Daniel dá uma oportunidade para o rei Nabucodonosor, fala assim, olha tem jeito, na verdade Daniel fala assim, pode ser, ele nem tinha uma autoridade de Deus para dizer, não vai acontecer, mas ele falou assim, pode ser, versículo 27, pode ser, talvez se prolongue, então ele deu essas duas partes do conselho, o senhor precisa reconhecer a soberania de Deus, isso vai acontecer na sua vida para que o senhor e todos os seres viventes reconheçam que é Deus, o grande Deus, o verdadeiro Deus que governa sobre todas as situações, todas as ocasiões humanas, e a segunda parte é, deixa sua injustiça e o aspecto principal disso era, cuide dos necessitados, ok, então agora nós estamos no versículo 28, Daniel 4, 28, todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, agora olha só uma coisa muito interessante, ele recebeu esse sonho, ele recebeu essa interpretação, ele recebeu esse conselho de Daniel, e versículo 29, passaram-se 12 meses, um ano, Deus deu um ano de chance para Nabucodonosor, essa característica de Deus sempre me impressiona, porque Deus, ele adverte e Deus dá chances, Deus às vezes dá muitas chances, então nós não sabemos tudo o que aconteceu, nada do que aconteceu nesses 12 meses, mas ao cabo de 12 meses, passeando o rei sobre o palácio real, a impressão que dá, porque fala assim, sobre o palácio, então ele devia estar, assim, acima da laje, vamos dizer assim, acima do teto do palácio, ele estava contemplando a cidade, e tem muitos relatos, porque tem muitas descobertas da arqueologia, tanto relatos escritos, como também as ruínas, então os estudiosos, eles, historiadores, estudiosos, eles têm muitas informações sobre Babilônia nessa época, Babilônia era uma cidade tremenda, muito diferente de todas as cidades naquela época, era uma cidade cheia de glória, o rei Nabucodonosor tinha feito, não sei se era dois ou três palácios, então ele tinha muita grandeza, muita riqueza, era uma cidade perto dos dois lados do rio Eufrates, era uma cidade maravilhosa, e uma das coisas que é considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo, eram os jardins suspensos que Nabucodonosor tinha feito, então Nabucodonosor estava passeando sobre o palácio real, e não era pouca coisa, não era pouca coisa que ele estava vendo, e aí ele disse, versículo 30, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, e olha como ele se expressa, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade, então ele expressou algo que com certeza, essa semente, esse sentimento interior, era algo que estava no coração dele há muito tempo, sem dúvida, por isso que Deus mandou o aviso para ele, porque Deus estava vendo essa exaltação nele, mas normalmente as pessoas, e isso é uma grande característica, se você estudar a natureza humana, se você estudar como as coisas acontecem, você vai notar que todo mundo tem um senso de que o orgulho não cai bem para nós, você sair se gabando, você sair falando, você viu o que eu fiz, você viu como eu sou bom, todo mundo, não são só cristãos ou religiosos que pensam assim, normalmente a pessoa que se exalta soa muito mal, então dificilmente as pessoas vão declarar isso, e aqui vem uma dúvida que ninguém vai saber responder, como é que essa frase ficou registrada aqui, aqui está na terceira pessoa, alguém está relatando, porém, como é que alguém, se foi Daniel, se foi outra pessoa que compilou isso depois, como é que alguém soube que Nabucodonosor disse isso? Provavelmente o próprio Nabucodonosor, como ele está aqui relatando e confessando o que Deus fez na vida dele, é bem possível que o próprio Nabucodonosor depois tivesse falado, olha, eu falei isso, eu pensei isso, porque isso dá a impressão que ele está pensando isso, talvez ele disse para alguém que estava perto, mas não parece ter sido assim uma coisa pública, ele está em cima do palácio olhando tudo que ele fez, a grandeza e está batendo nas próprias costas dele, dizendo, olha, eu sou muito bom, eu sou muito bom, tudo isso aqui é fruto da minha obra, mas meus queridos irmãos, falando para mim e para todos nós, esse pensamento é um pensamento pernicioso, é um pensamento que vem de Satanás, se a gente for olhar o que a Bíblia fala sobre a queda de Lúcifer, como que Satanás caiu, você vai ver que é exatamente isso, que é essa admiração de si mesmo, admiração daquilo que você faz, e isso é algo, uma semente maligna que foi plantada e que nós precisamos vigiar, porque é uma verdadeira tiririca, é uma verdadeira praga que está no nosso coração e que precisa sempre ser levada à cruz, então, como eu disse, poucas vezes alguém, poucas vezes nós mesmos vamos dar vazão, poucas vezes nós vamos dizer isso, mas pensar, a gente pensa muito, quando você vê algo que você faz, e pode ser, e é difícil a gente, como o homem caiu e o pecado contaminou tudo, em si não teria um problema, eu estou pensando assim, numa cozinheira, fazendo um prato bonito, e olhando para aquele prato, ou bolo, ou uma coisa que fez, e fala assim, olha que coisa linda que eu fiz, ou alguém que faz uma pintura, ou um arquiteto, ou alguém que escreve, ou alguém que faz uma música, então, você pode aplicar isso em qualquer área de realização, você vai olhar como Deus olhou para a sua criação, Deus olhou para tudo que fez, e falou assim, isso que eu fiz foi muito bom, claro que Deus é o único que pode dizer isso sem, ele está falando a verdade, se Deus olhar, quando Deus olha para a sua criação, ele fala, isso que eu fiz foi maravilhoso, e ele está falando a verdade, por que nós não podemos dizer, isso que eu fiz, como eu sou bom, por que, essa própria, essas histórias, que nós estamos vendo em Daniel, e nós temos visto o próprio sonho, em que Nabucodonosor se vê como uma árvore, nós aprendemos em Ezequiel 31, que essas árvores, elas crescem por causa do rio de Deus, nós aprendemos no capítulo 2, que Deus levanta, quem ele quer, então todas as coisas provém de Deus, se eu fiz um bolo, foi Deus que me deu essa capacidade, se eu escrevi um livro, foi Deus que me deu entendimento, me deu revelação, me deu inspiração, então eu preciso reconhecer, esse é o antídoto ao orgulho, é quando você reconhece, isso, ó Deus, como o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor pegou alguém, que não tinha capacidade, e o Senhor me deu capacidade, de fazer isso, então quando nós reconhecemos, isso glorifica Deus, e se você voltar ao capítulo 2, quando Daniel revela o sonho, e a interpretação para o rei Nabucodonosor, aquela estátua, Daniel fala para o rei, ó rei, o Senhor é a cabeça de ouro, e foi Deus que te deu, não o seu Deus, mas o verdadeiro Deus, o meu Deus, foi Deus quem te deu, toda essa glória, foi Deus quem te concedeu, então Deus já tinha dado uma chance, para Nabucodonosor, no capítulo 2, no capítulo 3, Deus deu uma chance, para Nabucodonosor, entender que tinha alguém, que mandava, no reino dele, mais do que ele, ele mandou, colocar aqueles três hebreus, na fornalha de fogo, e Deus foi lá, e tirou, então alguém, mandava, mais do que ele, e agora, ele está sendo confrontado, só que, ele não conseguiu, ele não conseguiu, ouvir o conselho de Daniel, que Daniel falou assim, reconheça, a soberania de Deus, você tem uma chance, essa sentença terrível, que vem sobre sua vida, é porque, o Senhor precisa, reconhecer, a soberania, de Deus, e 12 meses depois, ele, fez essa declaração, e eu vou voltar, a falar nisso, mas, não existe, nada, que segue, as pessoas, como o orgulho, o orgulho, é uma cegueira, o orgulho, é, se, se manifesta, pela admiração, de si mesmo, o orgulho, se manifesta, dizendo, eu sou capaz, eu tenho a capacidade, eu sou bom, esse orgulho, traz cegueira, como é que eu sei disso, tem muitas, muitas, comprovações disso, mas, nessa história, Nabucodonosor, ele acreditava em Daniel, ele, ele não considerava Daniel, se, ah, eu vou escutar, esse homem, não, Nabucodonosor, ele reconhecia, que Daniel era, né, nas palavras de Nabucodonosor, ele era um homem, que habitava o espírito, dos deuses, então, Nabucodonosor, ele achava, que Daniel falava, corretamente, por que ele, não conseguiu fugir, da sentença, de Deus, porque, ele ficou cego, ele já estava cego, então, mesmo ele, reconhecendo, mesmo ele, dizendo, Daniel é um, fiel conselheiro, ele fala a verdade, ele não conseguiu tirar, é, e, essa cegueira, é, é impressionante, eu, eu não sei como transmitir isso, eu fico muito, é, muito comovido, no meu próprio coração, como é que a gente pode, fugir disso, como que nós, podemos escapar, de algo semelhante, nós não somos nenhum Nabucodonosor, mas, cada um tem, uma oportunidade, de se exaltar, e tem muitos textos, provérbios, Tiago, Pedro, é, que falam, a respeito da, é, que Deus, humilha, aqueles que são, exaltados, né, Jesus, falou sobre isso, a Bíblia está cheia disso, é, a, a humildade, o quebrantamento, é o que traz favor, diante de Deus, é, que protege a gente, qual é a proteção, é, nós estamos, debaixo, da humilhação, da humildade, do quebrantamento, não exaltado, porque, enquanto eu, ainda que tenha, uma pequena parte, mas, enquanto, na proporção, em que eu estou, me exaltando, me considerando superior, vendo, as minhas, realizações, como se fossem, minhas, olhando, para aquilo, que eu faço, como se fosse, mérito meu, quando eu faço isso, na proporção, em que eu faço isso, eu, me torno, cego, eu, me torno, incapaz, de ouvir, até, as advertências, de Deus, então, isso é uma coisa, muito séria, que nós precisamos, colocar, no nosso coração, então, ele, não conseguiu, ouvir, os conselhos, ele não conseguiu, guardar, os conselhos, de Daniel, então, na hora, agora, quantos de nós, todos nós, quando nós vemos, maldade na terra, quando nós vemos, injustiça, quando nós vemos, orgulho, quando nós vemos, alguém, que está se exaltando, contra Deus, acho que todos nós sonhamos, com algo, como isso que aconteceu, com Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, claro, que ele tinha vivido, uma vida, também, não foi a primeira vez, que ele foi orgulhoso, e não foi a primeira vez, que ele tinha feito, injustiça, mas, nesse momento, como ele tinha, ouvido, uma advertência, de Deus, e tinha recebido, de Deus, a advertência, o aviso, de que, isso iria acontecer, com ele, então, quando, essa semente, de exaltação, se expressou, se manifestou, se tornou, verbalizada, então, no mesmo instante, versículo 31, ainda estava a palavra, na boca do rei, quando desceu, uma voz do céu, como a gente gostaria, que acontecesse isso, só que, é bom a gente, ter muito cuidado, porque isso pode acontecer, com a gente também, é, mas, quando, saiu a palavra, ainda estava na boca do rei, desceu uma voz do céu, para que não houvesse, nenhuma dúvida, não era uma coisa, que veio, depois que, quem sabe, ele tivesse feito, alguma outra coisa, por que que veio isso, não, foi, assim, foi causa e efeito, imediato, veio uma voz do céu, dizendo, a ti se diz, ó rei, Nabucodonosor, passou de ti, o reino, serás tirado, dentre os homens, a tua morada, será com os animais, do campo, far-te-ão comer erva, como os bois, e passar-se-ão, sete tempos, sobre ti, até que, e essa, esse é o, é o tema, essa é a mensagem central, desse capítulo, esse capítulo fala, acho que umas cinco vezes, e isso também está, no livro de Daniel, no capítulo dois, no capítulo quatro, aqui, no capítulo cinco, você vai encontrar, essa mesma, é, afirmação, essa é a mensagem, Deus está, sobre todas as coisas, Deus governa, agora, como eu falei em outra aula, e isso, todos nós, eu acredito que todo mundo, que está, ouvindo isso, todo mundo, que lê esse texto, que tem um mínimo, de conhecimento, de reconhecimento, de Deus, todo mundo, aceita isso, até que conheças, que o Altíssimo, tem domínio, sobre o reino dos homens, e o dá, a quem quer, mas, essa verdade, não é tão simples, quanto parece, porque mesmo, a gente reconhecendo, que o Altíssimo governa, nós entendemos, que Deus está acima, de qualquer, governante humano, ele está acima, de presidentes, acima de partidos políticos, acima de, de outras potestades, acima do islamismo, do comunismo, de qualquer, ideologia, acima do capitalismo, Deus está acima, de tudo, mesmo assim, nós não, na maioria das vezes, nós não conseguimos, nós não alcançamos, uma paz, claro, você vai ter paz, quando tem opressão, quem estivesse, debaixo do domínio, de Nabucodonosor, poderia ter paz, ele era um homem cruel, nós vamos chegar no capítulo 5, mas eu vou ler para vocês agora, o capítulo 5, é sobre o filho de Nabucodonosor, né, e, é, capítulo 5, versículo, é, Daniel está falando com, com esse Belsazar, o filho de Nabucodonosor, e eu só queria ler assim, porque isso aqui é uma descrição, de Nabucodonosor, que nós não tínhamos antes, é, Daniel 5, versículo 18, ó rei, está falando com Belsazar, ó rei, o altíssimo Deus, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória, e a majestade, lembra, quem deu para ele, mas ele é um rei pagão, ele nunca buscou a Deus, como que eu posso falar que Deus deu para ele, mas é isso que a palavra afirma, então, se nós achamos, que Deus colocou, alguém que é mais, com quem nós temos mais afinidade no poder, e nós falamos assim, foi Deus que colocou, eu vejo às vezes, pessoas cristãs falando sobre um ou outro, né, é, ah, Deus colocou fulano no poder, Deus colocou o ciclano no poder, mas nós temos que falar isso para todos, não é para quem nós achamos que, que representa nossas convicções, a nossa preferência, então, Deus está falando isso para, em relação a Nabucodonosor, quem deu a Nabucodonosor, o reino, a grandeza, a glória, a majestade, foi Deus, e como nós já falamos aqui, Deus levanta um, e abaixa outro, Deus usa um, para tirar um soberbo do poder, mas o um, que tirou o soberbo do poder, se torna soberbo também, e, vai chegar a hora dele também, por isso que, Daniel, se você pegar o exemplo de Daniel, ele não era partidário, ele foi um servo fiel, da Babilônia, e foi um servo fiel, do poder que veio depois da Babilônia, ou seja, ele podia servir qualquer um, porque ele não era partidário de nenhum dos dois, Daniel não era defensor da Babilônia, Daniel não era defensor da Pérsia, Daniel vivia olhando para o reino de Deus, e ele podia falar com os reis, tanto um quanto o outro, ele serviu vários reis, ele podia falar com qualquer um, de qualquer lado, ele podia falar, essa é a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ele era um modelo de, fidelidade, e de trabalhar dentro do sistema, sem nenhuma atitude rebelde, então, isso é impressionante, impressionante, é uma coisa que para nós é impossível, mas ele diz, então, ó rei, Deus deu a Nabucodonosor, tudo isso, versículo 19, por causa da grandeza que Deus lhe deu, povos, nações e línguas, tremiam e temiam diante dele, diante de Nabucodonosor, e olha só, isso é Daniel falando, Daniel tinha sido testemunha, a quem queria matar, matava, isso é Nabucodonosor, a quem queria deixar com vida, deixava com vida, esses soberanos, esses imperadores, eles se achavam Deus, podiam tirar a vida, podiam deixar com vida, a quem queria engrandecer, engrandecia, e a quem queria bater, abatia, versículo 20, mas quando o seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu, em soberba, foi derrubado, do seu trono real, então, quando nós olhamos para isso, entender que o Altíssimo, voltando para o capítulo 4, versículo 32, até que conheças que o Altíssimo tem domínio, sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, Deus é soberano, ele pode dar o reino, a uma pessoa injusta, ele aliás é o que mais faz, porque na verdade, Deus não tem muita escolha, então, ele dá para pessoas injustas, ele dá a quem quer, Deus não está fazendo as coisas por capricho, Deus não está fazendo as coisas por acaso, Deus sabe o que ele está fazendo, se nós entendemos, e essa é a parte difícil, que eu digo que é difícil, para a gente entender, se Deus é soberano, porque ele permite sofrimento, isso é a pergunta que o mundo inteiro faz, se Deus é soberano, se Deus realmente governa, sobre todos os acontecimentos da humanidade, por que ele deixa sofrimento, por que ele deixa injustiça, por que ele deixa corrupção, por que Deus não manda uma voz do céu, na hora que a pessoa está no auge, da sua exaltação, ou corrupção, ou injustiça, por que Deus não expulsa soberanamente, como ele fez com o Nabucodonosor, porque esse não é o caminho de Deus, Deus fez isso com o Nabucodonosor, como um exemplo, como uma situação inédita, isso Deus não fazia isso antes, e Deus não fez depois, ele normalmente usa outro governante, outro império injusto, para tirar o primeiro, o segundo, e assim sucessivamente, mas nesse caso, Deus usou Nabucodonosor, usou a vida de Nabucodonosor, para mostrar várias coisas, e uma delas é, eu quero mostrar, que quando eu quero tirar alguém, se eu quiser tirar alguém, soberanamente, com intervenção, eu posso, e muitas circunstâncias, na história, você percebe, que são intervenções de Deus, Deus não se manifestou com a voz do céu, mas, você vai notar muitas coisas, tanto favoráveis, como desfavoráveis, se você estudar a história, até a história recente, a vitória dos aliados, contra as forças da Alemanha, se você for olhar, a queda da cortina de ferro, em 89, tem muitas circunstâncias, situações, situações, que Deus muda, Deus muda, eu quero ler esse versículo de novo, Daniel 2, versículo, acho que é 21, Daniel 2, 21, isso é Daniel falando com Deus, isso não é nem Daniel falando com Nabucodonosor, quando Deus revelou para Daniel, aquele primeiro sonho de Nabucodonosor, Daniel louvou a Deus, no versículo 20, seja bendito o nome de Deus, Daniel 2, 21, é ele quem muda os tempos e as estações, então isso significa, não só que Deus muda um rei e outro rei, ele muda o rumo das coisas, nós estamos em 2020, quem poderia imaginar, que nós estaríamos vivendo um contexto mundial, como nós estamos vivendo hoje, agora nós podemos ficar debatendo, e claro, eu sou como todo mundo, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir opiniões, eu gosto de ter minha opinião, sobre o que está acontecendo, mas em última análise, meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos que reconhecer, que é Deus quem muda as estações, ou seja, tem conspirações, tem ideias, que nós não sabemos, se são verdadeiros ou não, mas quem mudou a estação do mundo? Quem colocou as pessoas que estão no poder hoje, nos seus respectivos cargos? Tanto no caso do Brasil, tanto como presidentes, como governadores, como juízes, todas as autoridades, a Bíblia não fala que uma autoridade só, foi colocada por Deus, todas as autoridades, todo o contexto, os cientistas, os economistas, as pessoas que estão em posições de influência, sejam quais forem, agora isso não quer dizer, e essa parte é difícil, porque isso não quer dizer que Deus esteja provando quem está no poder, então a grande pergunta, normalmente nesses debates, é quem tem a razão? Quem fala dessa teoria, ou quem fala daquela teoria? Onde está a verdade? Eu tenho ficado atônito, pasmo, há anos já, de ver que nós vivemos numa época de muita informação, e nós não sabemos, na maioria das situações, nós não sabemos quais são os verdadeiros fatos, nós nos sentimos impotentes, mas nós temos algo tremendo, porque no meio de toda essa situação, em que Deus coloca quem quer, e tira quem quer, quem está governando? Ele, quem muda os tempos e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios, esses sábios aqui, normalmente quando a Bíblia fala sobre sabedoria, ele está falando sobre algo muito mais profundo que conhecimento, sabedoria é realmente entender os mistérios de Deus, é ter revelação de Deus, mas isso também vale para conhecimentos, na ciência, na medicina, em muitas áreas, então se alguém descobriu uma vacina, se alguém descobriu alguma coisa, mais uma vez, essas pessoas deveriam, mas muitas vezes não fazem isso, as pessoas deveriam reconhecer a sabedoria que vem de Deus, é ele quem dá sabedoria aos sábios, e conhecimento aos entendidos, ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas, Deus sabe, de onde veio o coronavírus, Deus sabe qual é a solução, agora nós estamos vivendo em uma situação em que existem muitas ideias, e muitas teorias, e muitas conspirações, e muitos conflitos, então de onde, o que nós fazemos, e eu confesso, que eu fico, eu fico diante de Deus, Deus, qual deve ser a nossa atitude, o que nós devemos fazer, e esse reconhecimento da soberania de Deus, Deus coloca quem ele quer, e Deus muda as estações e os tempos, então, uma coisa muito simples, tem alguém culpado? Tem alguém errado nessa história? Tem um lado certo, um lado errado? Tem, deve ter erro de todos os lados, porém, nós nos submetemos ao Deus Altíssimo, que governa sobre a história humana, é Deus quem muda as estações, não significa que Deus esteja contente, não significa que Deus não vá julgar, quem está errado, não significa que vai, não vai chegar a hora, em que Deus realmente vai, é, mostrar, quem está certo, e quem está errado, ou Deus vai julgar, é, os erros de pessoas, que estão agindo de maneira errada, mas, nossa confiança, e a nossa submissão, Daniel foi levado cativo, para a Babilônia, uma coisa injusta, assim, do ponto de vista, assim, o que que Daniel tinha feito, é, justo, porque Deus estava julgando o seu povo, e, a nossa pergunta, a grande pergunta, não é, será que alguém, é, será que tem alguma conspiração, será que alguém inventou, será que alguém criou, será que alguém se omitiu, será que alguém tem razões erradas, para fazer isso, ou fazer aquilo, na, na política, a nossa pergunta, tem que ser, Deus, quando é que o Senhor, vai mudar a estação, e se o Senhor, muda a estação, por causa, é, do teu povo, se humilhar, se o Senhor, muda a estação, se o Senhor, muda a situação, por causa, de nós, reconhecermos, nosso erro, então, nós devemos fazer isso, nós devemos estar, muito mais, preocupados, em como nós podemos, nos alinhar com Deus, com o Deus Altíssimo, com o Deus, que governa a situação, com o Deus, que muda as estações, com o Deus, que pode trazer a solução, então, nossa, nosso temor, é diante de Deus, nosso reconhecimento, é, Deus, o Senhor, tem uma resposta, mas o Senhor, está olhando, esperando, algo acontecer, porque aqui, ele fala, a voz, isso já tinha sido falado antes, mas a voz, vem para Nabucodonosor, no versículo 32, serás tirado, dentre os homens, tua morada, será com os animais, passar-se-ão, sete tempos, até que, Deus, não tem prazer, no juízo, Deus, não tem prazer, numa crise, Deus, não quer, é, maltratar, a humanidade, não é só a igreja, Deus, não tem desejo, de, de prejudicar, de trazer sofrimento, quem sofre mais, a, a pergunta é, onde que está Deus, no meio do sofrimento, Deus está junto, Deus está sofrendo, muito mais do que nós, o coração de Deus sofre, é, 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 é impossível a gente calcular, é, 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 uma comparação assim, um inseto sofre, quando você arranca uma patinha, uma asinha, sei lá, um inseto, é, sofre dor, é, ele sofre de acordo com a capacidade do sistema nervoso dele, se ele não tem sistema nervoso, ele não sofre, se ele não tem consciência, quanto menos desenvolvido o ser vivo, menos ele sofre, é, quanto mais desenvolvido, então, o, o homem, como a criatura de Deus, mais, é, é, elevada, mais desenvolvido, que tem um cérebro, que tem um centro de consciência, que tem um espírito, que é feito na imagem de Deus, o homem sofre mais do que qualquer animal, do que qualquer ser vivo, agora, faz a mesma comparação com Deus, Deus é muito mais, do que nós, ele tem consciência, ele tem coração, ele tem uma mente, ele tem um sistema nervoso, muito, 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 assim, incomparável com o nosso, então, Deus sofre muito mais do que nós, então, nunca fale, onde está Deus no sofrimento, pergunte, o que Deus quer fazer, porque Deus só permite sofrimento, para que nós cheguemos, a uma posição, onde ele pode nos abençoar, Nabucodonosor, um homem maligno, um homem cruel, Deus esperou, ele ter, um reconhecimento, Deus esperou, ele se humilhar, diante de Deus, para que, e ele restaurou, como nós vamos ver, então, a nossa pergunta é, o que é que Deus quer fazer, a minha, como eu falei, ninguém, nós somos conscientes, nós vamos ficar pesquisando, cada um tem sua opinião, nós não vamos fechar a nossa mente, mas, qual deve ser a nossa atitude, nessa crise, e em todas, uma crise dentro de uma igreja, uma crise dentro de uma família, tem culpa, tem culpa, sempre tem culpa, mas, a nossa preocupação é, Deus, o que é que o Senhor quer fazer, porque é o Senhor quem governa, e o Senhor julga na hora certa, o Senhor tira na hora certa, o Senhor muda a estação na hora certa, e, ele, está esperando, sempre, Deus está esperando, a nossa resposta, porque, se a nossa resposta, for positiva, voltando de novo, se Nabucodonosor, tivesse, correspondido a Deus, em humildade, e em justiça, ele teria, ele não, não teria acontecido isso, Deus não queria, que Nabucodonosor, mesmo sendo um homem injusto, Deus não queria, que ele sofresse, então, Deus sempre quer, a redenção, Deus sempre quer, o retorno, às vezes, de criança, eu lembro que o meu pai falava, que tinha pessoas, orando, pela conversão, na época, tinha Stalin, tinha um outro, um outro, chefe, Khrushchev, na Rússia, tinha homem, assim, Mao Tse Tung, na China, assim, pessoas muito cruéis, pessoas que, que, assim, parece que eles não tinham, um coração, é, e, e, meu pai falava, e eu também ficava pensando, puxa, mas, assim, parece que você não tem fé, pela conversão, de um homem assim, olha o que Deus pode fazer, com Nabucodonosor, Deus pode, e, isso mostra que, ninguém está além do alcance de Deus, ninguém, é, 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 chega muito perto, e eu só quero fazer um comentário rápido aqui, qual foi, vamos, vamos ler no versículo 33, na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, foi tirado dentre os homens, comia erva como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu o cabelo como as penas da águia, as suas unhas como as das aves, é, Daniel, Nabucodonosor, ele, ele, a Bíblia fala assim, que o coração dele foi mudado, é, ele teve, ele teve um coração que virou um coração e uma mente, uma razão de animal, e é muito interessante que no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, quando a, Deus dá visões, quando Deus fala sobre os reinos, que você tem esses, esses sonhos de Daniel no capítulo 2, em que era uma estátua de ouro, então tinha, os diversos reinos faziam parte de uma estátua, mas acho que em quase todas as outras visões, todos os reinos humanos, todos os reinos, é, que são contra Deus, eles são comparados a animais, é, e aqui Nabucodonosor, ele é transformado num animal, é, a própria, é, versículo 16, né, quando, é, quando Nabucodonosor está contando, o sonho, no sonho, ele ouviu isso, seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e eu quero dizer uma coisa assim, muito, muito profunda, assim, muito importante aqui, nós fomos feitos na imagem de Deus, de acordo com a biologia, de acordo com os estudos científicos, nós temos um organismo muito semelhante a animais, nós somos considerados um animal, mas a Bíblia nos diz que nós fomos criados na imagem de Deus, então, nós somos uma criatura, nós temos uma relação com os animais, com o resto da criação, mas nós fomos criados na imagem de Deus, é, nós somos feitos para, ser semelhantes a Deus, para ser uma expressão de Deus, e quando o homem cai, quando o homem se separa de Deus, ele vai caindo, ele vai caminhando em direção a ser um animal, e quando a gente fala que muitas pessoas são como um animal, são tão cruéis, isso é como muitas pessoas lembram, pessoas que amam os animais, e os animais, principalmente os domésticos, são outra coisa totalmente diferente, você pensa num cachorro, num cavalo, você pensa assim, em animais que são, a vaca, o boi, assim, os animais que servem a humanidade, que são, são, são domesticados, são amigos, né, são gentis, é, mas o animal, assim, nesse sentido, é, é, é uma natureza que não mais reflete a natureza de Deus, então, às vezes a pessoa fala assim, a pessoa se virou um animal, isso é, isso é fazer uma injúria contra os animais, porque nem os animais fazem o que muitos homens têm feito, mas, a ideia é essa, Nabucodonosor, ele foi se afastando de Deus, eu falei assim, que o orgulho, cega, o orgulho, é algo que cega a pessoa, é, o orgulho, é resultado, de você, não reconhecer Deus, então, o orgulho, você olha para si mesmo, e uma coisa muito interessante, quando, quando a gente define o orgulho dessa maneira, é, é importante lembrar, a gente, a gente usa a expressão, assim, falsa modéstia, falsa humildade, porque, muitas pessoas que falam assim, ah, eu não sou nada, coitadinho de mim, eu sou um ninguém, isso também é orgulho, por quê? Porque o orgulho, a definição de orgulho é, olhar para si, então, você pode olhar para si, e dizer que você é grande, que você é bom, que você é capaz, que você é inteligente, e você pode olhar para si, e dizer, eu não sou ninguém, eu sou um coitadinho, eu sou desprezível, isso é falsa humildade, por quê? Porque você está olhando para si, a verdadeira humildade, é você olhar para fora de si, é você olhar para Deus, eu não sou ninguém sem Deus, mas com Deus, Deus me transforma no que Ele quer, e eu posso expressar Deus, eu fui criado por Deus, para expressar Deus, eu não sou um coitadinho, eu não sou desprezível, então, tanto um quanto o outro, é olhar para si, olhar para si, e não olhar para Deus, é orgulho, e o orgulho cega, e o orgulho cega, a sua relação com Deus, e o orgulho cega, a sua relação com o próximo, por isso eu vou voltar aqui, no conselho de Daniel, para Nabucodonosor, Nabucodonosor, você tem uma chance, de não passar, por essa situação, você tem a chance, de reconhecer, a soberania de Deus, então começa aí, não começa com o segundo conselho, o primeiro conselho é, reconheça Deus, Ele está acima de tudo, Ele é a fonte, o que você tem, veio dele, agora, quando a pessoa, tira os olhos de si mesmo, e olha para Deus, e reconhece, a sua necessidade de Deus, automaticamente, Ele começa a ver, o próximo, Ele vê, quando você olha para Deus, você vê as coisas, na perspectiva correta, então, quando você, seus olhos são abertos, seus olhos são abertos, quando você olha para Deus, nós vamos ver, vamos só, é, versículo 34, mas ao fim daqueles dias, e aqui volta, Nabucodonosor contando, em suas próprias palavras, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, fiz o que? Levantei, os olhos, ao céu, nessa hora, que Ele levantou, os olhos, ao céu, Ele, recebeu de volta, o seu entendimento, Ele bendice o Altíssimo, Louvei e glorifiquei, ao que vive para sempre, olha que, que, que lição tremenda, quando você, é cego, pelo orgulho, você não se vê, na sua relação certa com Deus, e você não consegue, ver o próximo, como o próximo precisa de você, você não tem um coração, de compaixão, é impossível ter, é, eu sei que, essa afirmação, é muito, é, categórica, tem muitas pessoas, que vivem, tendo compaixão, vivem, cuidando assim, de pobres, e de necessitados, e muitas vezes, não tem a relação certa, com Deus, e a gente não sabe, o que vai no coração, de cada pessoa, então é impossível, a gente explicar isso, na sua profundidade, mas o que, o que é, o que é muito claro, nas escrituras, é, quando a pessoa, tem a relação certa, com Deus, quando a pessoa, se vê, diante de Deus, como, é, eu recebo, tudo que eu recebo, eu recebo de Deus, essa pessoa, que tem os olhos abertos, consegue, ter a mão aberta, não só com recursos naturais, mas também, com recursos, financeiros, mas, em todos os sentidos, pensa no, na parábola de Jesus, dos dois servos, é, teve um que devia, uma fortuna enorme, e, e o, ele, não tinha com o que pagar, e, aí, o, o senhor dele, é, disse, tudo bem, eu te perdoo, ele não recebeu, aquele perdão, no espírito certo, ele não entendeu, ele não, ele não foi, verdadeiramente grato, ele saiu, e não quis perdoar, o conservo, que devia muito menos, então, o, o senhor dele, representando Deus, chamou, o que não perdoou, ele falou assim, é, não vou mais te perdoar, a sua dívida, então, a relação, nossa com Deus, a verdadeira humildade, quando você entende, quem você é, quando você entende, exatamente, o que Deus, realmente fez, na sua vida, é, você, essa é a humildade, é não falar assim, eu não presto, eu não tenho nada, eu sou, sim, eu não tenho nada, mas quando você olha para Deus, você fala, eu sou alguém, que Deus amou, que Deus deu a própria, o próprio filho por mim, eu sou alguém, de grande valor, para Deus, tudo que eu tenho, eu recebo de Deus, e essa abertura, de olhos, vai nos levar, a ter abertura, para nossos irmãos, e para nossos próximos, não é só, pessoas que fazem parte, do nosso círculo, ou da igreja, mas isso nos leva, e exatamente por isso, que Daniel deu, esses dois conselhos, para Nabucodonosor, reconheça Deus, se você reconhecer Deus, que Deus é soberano, que você presta contas, para ele, você não vai ser mais cruel, você vai, você vai amar, você vai ser aquela árvore, lembra que nós falamos, sobre a árvore, a árvore, ela dá alimento, para que serve, alguém que está no poder, para dar abrigo, para dar alimento, para dar proteção, para ajudar as pessoas, Deus levanta um, para servir, de instrumento de Deus, Deus levanta alguém, Deus permite, que uma árvore cresça mais, porque ele quer, que aquela árvore, reconheça, ele quer, que aquela árvore, seja usada por ele, seja um instrumento, do amor de Deus, para todas as pessoas, então, eu chego, numa conclusão, que, o que nós, como igreja, primeiro assim, eu tenho falado, insistentemente, se, a história, é uma sucessão, de reino A, e reino B, depois vem o C, depois vem o D, e vai assim, Deus vai usando, um reino, para tirar o outro, Deus usa, um instrumento, ele levanta um, e tira o outro, que estava sendo orgulhoso, Deus falou muito, contra a Síria, Isaías 10, Deus falou com a Síria, eu usei você, para julgar meu povo, mas, como você foi, arrogante, como você foi soberbo, eu vou usar, uma outra nação, para castigar você, mas, essa outra nação, é Babilônia, e, essa outra nação, isso está em Isaías 10, em Isaías 14, Deus fala, Babilônia, vai chegar a sua hora, e, e, e os outros profetas, Jeremias falou a mesma coisa, então, se Deus usa, um, reino, para abater o outro, se Deus usa, um, governante injusto, para tirar o outro, que tinha sido orgulhoso, mas, logo, aquele, que Deus usou, para tirar o anterior, também se torna orgulhoso, então, isso reforça, a ideia de que, a igreja, o povo de Deus, os que estão buscando, o reino de Deus, eles não podem ser adeptos, nem do reino A, nem do B, nem do C, nem do D, até o, até a letra Z, nós não podemos ser adeptos, de ninguém, porque todos, todos, sem exceção, ah, mas tem governantes, que falam de Deus, gente, tem pastores, que falam de Deus, tem pastores, e líderes religiosos, e tem, tem a gente, cada um, olha para si mesmo, nós podemos, cair no mesmo erro, aliás, nós temos, essa semente, de corrupção, dentro de nós, então, se nós não, estivemos continuamente, diante de Deus, pode ser um governante, que fala de Deus, pode ser um governante, que faz isso, com aquilo, e Deus levantou, sim, se Deus não tivesse levantado, não estaria no poder, mas a igreja, ela não faz parte, de nenhum desses reinos, Daniel não era, adepto de Babilônia, Daniel não era, adepto da Pérsia, é, isso, mesmo, dentro da igreja, nós não somos seguidores de homens, Deus está usando alguém, quantos homens, nós vimos no século XX, tem, o livro que nós, que meu pai organizou, o livro de, o século XX, a história não contada, da igreja no século XX, que fala de movimentos, mas tem um outro livro, por outro autor, que chama Os Generais de Deus, que fala de, de como Deus levantou homens, isso é mais ou menos, como no livro de Juízes, Deus levantava um homem, para libertar seu povo, e depois aquele homem, Gideão, Sansão, Deus levantava homens, muito falhos, e eles falhavam, e eles se orgulhavam, a Bíblia fala de Gideão, que quando Deus, mandou o anjo, falar com Gideão, Gideão fala assim, quem sou eu, eu sou o menor de todos, e o anjo falou assim, Deus é contigo, vai nessa tua força, Deus vai te usar, mas no final da história de Gideão, ele se exaltou, ele ficou orgulhoso, ele ficou também, quando assim, o orgulho, a exaltação, é cegueira, e é opressão, a pessoa que está no poder, você pode falar assim, será que fulano, é orgulhoso? Não, parece que ele fala, parece que ele fala de Deus, parece que ele reconhece, lembre dessa regrinha, quando a pessoa não tem compaixão, quando a pessoa não demonstra, que realmente ele ou ela sabe, que o que tem veio de Deus, isso traz humildade, a pessoa pode falar de Deus, a pessoa pode demonstrar, por palavras, mas não são as palavras que convencem, Nabucodonosor precisou conhecer, Deus gostaria muito, de não enviar um juízo, como ele mandou, sobre Nabucodonosor, mas Nabucodonosor, nessa hora, o coração dele foi transformado em coração de animal, mas o que eu quero dizer assim, esse processo de embrutecer o coração, é algo que acontece com o poder, a pessoa que está no poder, a pessoa que está no orgulho, ela fica cega, ela não reconhece, de verdade, ela pode falar o que quiser, mas ela não reconhece, verdadeiramente, que o que ela tem, veio de Deus, e ela se torna intolerante, sem compaixão, foi perdoado por Deus, mas não perdoa os outros, não sabe se doar, não sabe ter compaixão, isso é um sinal sério, é um sinal, agora quem vai julgar essas coisas, sempre é Deus, e Deus é quem muda as estações e os tempos, então, quando tem orgulho, isso não significa que nós nos tornamos rebeldes, contra um líder na igreja, contra alguém que está em uma posição de autoridade, nós entendemos o seguinte, acima de todas as autoridades, seja no país, na política, na economia, numa empresa, seu chefe de trabalho, seja qual for a autoridade, no judiciário, qualquer tipo de autoridade, Deus permitiu, na igreja, Deus permitiu, mas o que a gente precisa fazer é, orar, ser como Daniel, servir, 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 dentro da fidelidade, dentro do possível, dentro daquilo que não é contra Deus, servir, obedecer, se tiver oportunidade, como Daniel, falar a verdade, se tiver alguma chance, eu vejo pessoas que têm oportunidades, de falar com autoridades, mas não estão falando, porque a palavra, de um homem de Deus, como Daniel, seria, cuidado, porque, se você se exaltar, você também vai ser abatido, então, agora, a nossa posição, a maioria de nós, não tem acesso a esse tipo de, para poder falar, mas a nossa oração é, nossa oração deve ser essa, assim como Daniel falou, com o Nabucodonosor, nós podemos e devemos orar, pelas autoridades, Senhor, faz com que as autoridades, te reconheçam, faz com que as autoridades, abram os olhos, que vejam o Senhor, antes que seja tarde demais, faz com que as autoridades, tenham compaixão, mas isso só vai acontecer, se mudar o coração, se o coração, não se tornar, como o coração de um animal, um animal, não tem consciência, um animal, não tem percepção, ele não vai saber, é um coração duro, é isso que, que a Bíblia fala, que o coração, fica embrutecido, fica insensível, isso é consequência, direta de orgulho, então meus irmãos, eu procuro muito mais, se eu quero saber, se alguém está andando, dentro da vontade, do Espírito de Deus, eu não vou olhar, só para o que ele fala, eu quero ver, eu não sou juiz, eu não devo me colocar, como na posição de juiz, mas o que vai me afetar, o que vai tocar, no nosso coração, é, as autoridades, estão reconhecendo o Senhor, nós sabemos que a maioria, a nossa sociedade, na grande maioria, não reconhece o Senhor, e isso traz cegueira, e isso traz insensibilidade, mas é Deus quem muda as estações, é Deus quem muda os tempos, então vamos confiar em Deus, Ele é soberano, Ele faz como Ele quer, e nós não temos, entendimento sobre o que vem depois, se Deus está colocando, algum tipo de juízo, sobre nós, pode ser que esse juízo, não seja tirado rapidamente, pode ser que Deus esteja querendo, pode ser não, Deus sempre quer, um, uma, é, um quebrantamento da nossa parte, o que é que Deus queria, que Israel fizesse, antes que a Babilônia conquistasse, Jeremias chorava com o povo, e falava, reconheçam os seus pecados, reconheçam, na semana que vem, nós vamos falar mais, sobre, é, orgulho, nós vamos falar sobre, é, de onde que vem, esse assunto, é, é, é muito fundamental, nós precisamos entender, o que acontece, mas eu só vou, só vou finalizar isso aqui, para não ficar no meio do caminho, é, então, versículo 34, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e tornei, tornou-me a ver, o meu entendimento, e eu bendiço o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio, é um domínio sempre eterno, isso que ele falou no início, da, da sua comunicação, e agora no fim, cujo reino, é de geração, em geração, todos os moradores, da terra, são reputados, em nada, segundo a sua vontade, ele opera, no exército do céu, e nos moradores, da terra, Nabucodonosor, está reconhecendo, que Deus faz, como ele quer, tanto nos exércitos, de anjos, e seres celestiais, quanto, na terra, nos moradores, da terra, não há, quem lhe possa, deter a mão, nós precisamos ter, essa segurança, se Deus está permitindo, algum tipo de, de juízo, de praga, de infortúnio, de crise econômica, nada acontece, sem a permissão de Deus, e se ele está permitindo, ele quer, uma atitude nossa, ele quer uma atitude, de quebrantamento, de humilhação, a situação de Nabucodonosor, aconteceu até que ele, olhar-se para cima, vamos olhar para cima, vamos olhar para fora de nós, e vamos crer, que se Deus está no controle, de todas as coisas, ele sabe nos proteger, e ele sabe também, se de alguma maneira, a nossa vida, vai servir de testemunho, para ele, ou na crise, ou fora da crise, mas nossa vida está, nas mãos dele, então, não há quem lhe possa, deter a mão, ninguém, ninguém pode, impedir, uma solução, para, para essa, pandemia, ninguém pode, impedir, é Deus quem muda, as, as estações, é Deus quem faz, nossa oração tem que ser, Deus, manda uma solução, claro que nós vamos orar assim, mas é Deus quem faz, a nossa esperança, eu, eu tenho muita admiração, pelos cientistas em Israel, e tem cientistas, em outras partes do mundo, e a gente tem aquela tendência, assim, de, poxa, acho que eles vão ser capazes, mas não são, ninguém é capaz, enquanto Deus não permitir, não vai acontecer, porque Deus, Deus permitiu, por um objetivo, sete tempos, sobre a vida de Nabucodonosor, então, até que, chegasse no ponto, que Deus queria, quando chega no ponto, e ele levanta os olhos, e olha para o céu, aí, a situação muda, então, ninguém pode, deter a mão de Deus, nem lhe dizer que fazes, no mesmo, versículo 36, no mesmo tempo, me tornou a vir, o meu entendimento, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir, a minha majestade, o meu resplendor, buscaram-me os meus conselheiros, olha que, isso foi um milagre, durante, a gente pensa que é sete anos, foram sete tempos, durante, vamos dizer que foram sete anos, sete anos, esse, dignitário, esse, esse homem que, que dominou o mundo, esse homem que vivia em esplendor, ele viveu como animal, comendo capim, e quando ele voltou, todos os seus príncipes, voltaram a procurá-lo, quem que ia ter confiança, num homem que aconteceu isso com ele, e Deus restaurou, isso é um milagre, buscaram-me os meus conselheiros, meus grandes, foi restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras, são verdade, os seus caminhos justos, e pode humilhar, essa foi a grande descoberta, de Nabucodonosor, ele pode humilhar, aos que andam, na soberba, no sonho de Nabucodonosor, ele se viu como árvore, ele viu a árvore cortada, mas o toco ficou, e o toco brotou de novo, e isso é maravilhoso, na próxima aula, na próxima semana, nós vamos falar, mais sobre, esse fenômeno do orgulho, de onde vem, é muito importante, a gente ver, nós vamos ver, a origem do orgulho, e nós vamos ver, o que Deus vai fazer, no último dia, e o que Deus vai fazer, com o seu povo, se você, quiser, saber, o que Deus quer fazer, na igreja, eu acho que tem, uma dica muito importante aqui, o que Deus fez, com Nabucodonosor, que foi um exemplo, ele fez algo, para mostrar, o que Deus quer fazer, com a igreja, é bem semelhante, ele quer, nos tirar, da nossa altivez, tudo que é altivez, e eu falo isso, com muito temor, como eu disse, eu não sou juiz, de ninguém, e de nada, mas, o que Deus, quer fazer, com a igreja, é exatamente isso, como eu falei, na política, na economia, na ciência, já teve, homens brilhantes, muito brilhantes, como aquele Stephen Hawking, que faleceu, tinha uma doença terrível, mas ele não, que a gente saiba, ele não se humilhou, diante de Deus, então, nós temos, essa falta, de humildade, o que eu procuro, o que eu quero saber, e mesmo assim, nós não confiamos, em homens, nós não confiamos, nem na humildade, tem uma, uma brincadeira, que costumam fazer, que tinha uma pessoa, no meio, de um grupo, de irmãos, que ele era, muito humilde, ele era o mais, humilde de todos, e todo mundo, via assim, nossa, como esse irmão, é humilde, é claro, que tudo isso, é brincadeira, né, mas ele era muito, muito humilde, e aí deram para ele, uma medalha, deram para ele, uma medalha, para, assim, olha, você é humilde, aí o cara, usou a medalha, e tiveram que tirar dele, porque, se ele usou a medalha, ele já não era mais humilde, então, a questão, nossa, assim, nós não confiamos, em ninguém, a pessoa, que parece ser mais humilde, é por isso, que eu falo, assim, as aparências enganam, às vezes, você tem uma pessoa, pode ser um irmão, uma irmã, uma pessoa, assim, parece muito humilde, não fala nada, assim, é muito, assim, tem aquela atitude, você vai conhecer, essa raiz, de orgulho, está lá, às vezes, a pessoa está lá, na sua humildade, se achando superior, a todo mundo, então, essas coisas, são muito, muito traiçoeiras, então, que nós possamos entender, e, na próxima hora, nós vamos continuar falando, sobre esse assunto, porque eu acho que, se tem alguma coisa, que Deus quer mostrar em Daniel, é que ele é soberano, e como nós, podemos, ele mostrou, na vida de Nabucodonosor, essa, essa, autoridade, esse, esse homem forte, esse homem de, de, de tanto poder, Deus mostrou, como ele podia ser, humilhado, e como ele foi, exaltado, depois, essa, essa, é a última história, que nós temos, Nabucodonosor, não sabemos, se ele se converteu, ele vai estar lá no céu, a Bíblia não responde, esse tipo de pergunta, mas, ele foi, humilhado, e depois, exaltado, Deus, não queria, a vontade de Deus, que Daniel demonstrou, era que ele fugisse, que ele evitasse, mas, infelizmente, infelizmente, quando nós pedimos, humildade, por isso, toma cuidado, que você vai orar, se você pedir, humildade, Deus, me dá humildade, não é uma, não é uma, uma medalha, não é uma coisa, que você pode, ganhar, Deus vai tornar você, humilde, infelizmente, através de experiências, humilhantes, então, Deus não tinha, outro jeito, de agir com Nabucodonosor, a não ser, humilhá-lo, mas, ele foi, tremendamente, humilhado, imagine, uma, humilhação, e isso, é necessário, e, só para, que eu mencionei, os generais de Deus, os homens, isso aconteceu muito, no século XX, pessoas que foram, muito usadas, por Deus, aconteceu em outras épocas, mas, o século XX, foi muito forte, assim, homens, com muito poder, Deus usava, para, para fazer, campanhas enormes, pessoas eram, curadas, hoje, tem, pessoas que falam, de cura divina, e eu não duvido, mas, como no século XX, a gente não vê hoje, na África, eles contam, de multidões, que se ajuntavam, ali, para um evangelista, chamado Osborne, T.L. Osborne, eles iam embora, com caminhões, de muletas, pessoas que não, não precisavam mais, eram curadas, isso não está acontecendo, hoje, só que, essas pessoas, quase todas, Deus sabe, de cada um, mas, a maioria, se não todas, essas pessoas, caíram, caíram, em orgulho, alguns, a gente consegue ver, que caíram, e reconheceram, e depois, foram, de alguma maneira, restabelecidos, mas, a gente tem exemplos, até contemporâneos, de homens, que caíram em pecado, e não estão se humilhando, não estão reconhecendo, então, essa é a lição, que nós precisamos aprender, individualmente, mas, hoje, Deus quer falar com a igreja, a igreja, está sendo altiva, a igreja, está, se poluindo, com o poder, a igreja, está querendo, ter uma voz, ter uma força, na sociedade, então, isso é muito perigoso, Deus nos chamou, para influenciar, mas, se nós tivermos orgulho, nossa influência, vai ser, nula, vai ser, totalmente, assim, as pessoas, vão nos ver, como, como, vem qualquer outro grupo, que, luta pelos seus interesses, então, Deus realmente quer, uma igreja, que vai fazer, diferença no mundo, que vai influenciar, mas, não através, da altivez, não através, do orgulho, que Deus fale, aos nossos corações, a minha oração, é por mim mesmo, e por você, que nós possamos, realmente, receber, essas advertências, e saber, como nos humilhar, diante de Deus, Pai nosso, estamos aqui, nesta manhã, nosso anseio, é realmente, ver o Senhor exaltado, nosso coração, quando nós lemos, o livro de Daniel, e vemos, como, como, o Senhor revela, que o Senhor está, sobre todas as, as potestades, sobre todos os impérios, sobre todos os reinos, a gente vibra, a gente acha, maravilhoso ver, como o Senhor, realmente, está acima de Babilônia, acima de todas as, as potestades, o, o, o teu reino, é um reino eterno, o teu reino, é um reino, para sempre, porém, quando nós, olhamos para isso, nós, nos esquecemos, de que nós, também, precisamos ser tratados, por ti, o, o nosso orgulho, é, a nossa altivez, a nossa arrogância, a nossa maneira, de achar que nós, somos responsáveis, por nosso crescimento, quantas vezes, nós podemos fazer, como o Dabuco do Nosor, que olhou por tudo, que ele fez, e falou assim, olha, como eu sou bom, eu fiz tudo isso, infelizmente, nós, também, temos essa tendência, de olhar, até para uma coisa pequena, que nós fazemos, seja na tua obra, seja na nossa vida diária, nós temos uma tendência, de achar que, nós somos responsáveis, sim, o Senhor nos usou, sim, o Senhor pode, nos abençoar, e, e fazer com que, sejamos criativos, e bem sucedidos, mas, tudo vem do Senhor, que nós possamos ter, esse entendimento, que nossos olhos, sejam abertos, que possamos ver o Senhor, que nós possamos levantar, os nossos olhos, e olhar para Ti, e realmente, ter nossos olhos abertos, e ter compaixão, e amor, pelas pessoas, que estão ao nosso redor, pedimos isso, em nome de Jesus, amém.